Já que estamos aqui a falar de futuro, estamos aqui chegando para o fim, vou jogar aqui a última, nós sempre falamos de carreira, o que está acontecendo e para frente, o que é que vai ver o futuro. Mas toda esta conversa de ensaio que nós estamos a ter, o que é que você vê, o que é que você enxerga em termos de futuro para o ensaio nos próximos anos e o seu impacto? E também quais são as tendências emergentes que você vê na aplicação da tecnologia? Eu acho que vem muito de encontro com isso que a Michelle falou, desses novos satélites, micro-satélites, nano-satélites, CubeSats, que são satélites pequenos de órbita baixa, satélites que fazem parte dessa questão do New Space, que hoje os satélites estão entrando numa nova era com investimentos de capital privado e não mais como era no passado, através de agências espaciais, governamentais. Então, eu vejo um futuro muito promissor em termos de investimento e fontes de dados, a gente ter mais satélites, com mais taxas de revisitas, com mais banda satelital disponível para a gente poder trabalhar. Eu vejo satélites com mais altas resoluções. Então, hoje a gente trabalha com 3 metros. Eu acho que no futuro muito próximo a gente vai estar trabalhando com metro, centimétrico, em termos de resolução espacial, o que vai trazer muito mais resposta, uma maior cobertura em termos de densidade de pontos de medição do INSAR, principalmente para monitoramento de infraestruturas críticas. E eu vejo, assim, uma... A gente que está nesse mercado há bastante tempo trabalhando com o INSAR, eu vejo que o INSAR é uma tecnologia que está crescendo cada vez mais para a indústria e com essas questões das mudanças climáticas, climáticas, das grandes catástrofes... Ih, engasguei! Eu trabalhei agora. Os grandes desastres que a gente está esperando aí, né? A gente tem essas ondas de calor, aí ondas de chuva, aí está chovendo para caramba lá em Santa Catarina, está tudo alagado, aí na região norte, centro... Norte está seco. Então, em termos de monitoramento de riscos para geotecnia, com as novas fontes de idade que estão vindo por aí e com essas questões relacionadas às mudanças climáticas, o uso do INSAR vai ser cada vez mais ampliado, mais utilizado. Então, eu escuto muito, assim, nossos clientes fazem muito contato comigo, assim, olha, estamos no mês de junho, julho, daqui a pouco chega novembro, vai começar a chover, eu preciso do INSAR agora, porque eu quero já chegar novembro com o meu monitoramento em dia. Então, isso, essa crise climática, ela já faz parte da geotecnia e não só para desastres ambientais, né? Questões ligadas a ações governamentais, mas a própria indústria, mineração, infraestrutura, infraestruturas críticas, grandes barragens, estão preocupadas com essas questões e o INSAR tem muito a contribuir no monitoramento dessas infraestruturas. Ah, legal, acho que é sensacional aqui essa, as aplicações do Ipofutura e principalmente para o Brasil, que tem essa questão de gestão de risco em costas, não é? Sempre tem as comunidades que estão nessas encostas e sempre que vem um verão novo, a gente abre um noticiário, tem mais uma encosta que rodou, não é? Vocês que são do Rio de Janeiro sabem perfeitamente isso, infelizmente, não é? Petrópolis, Teresópolis, Fluminense, tanto no próprio Rio, e eu acho que o INSAR vai trazer um, já tem, não é? Mas vai trazer um enorme contributo para, eu não diria mitigar, não é? Mas pelo menos ajudar. Ajudar, prevenir, né? Porque o INSAR, ele não é uma tecnologia que vai gerar um alerta de que vai cair, mas ele vai te mostrar tendências, ele vai mostrar anomalias, ele vai mostrar aceleração de deformação e isso é o primeiro passo para que ações possam ser tomadas, né? Antes que haja um colapso de um talude ou algum deslizamento. Isso, e até complementando o que a Ângela está aqui falando, tipo, eu já participei de algumas instalações de equipamentos em comunidades, não é? E não é tão fácil assim a gente conseguir ir lá no campo, entrar no quintal do vizinho, fazer a instalação, tem que pedir autorização, às vezes tem que pedir autorização ao chefe da boca. Isso é outro conversa. É. Brasil, não é? Quem está ouvindo aqui do Portugal ou dos outros países, é assim que funciona, tem que pagar ali alguma coisa, alguma comissão ali para o chefe ali, para colocar o primo como segurança. Isso são outras histórias. Pode ser confundido. É, a gente brinca, às vezes o negócio fica até sério demais. Mas, tipo, imagine vocês terem um INSAR que vocês podem fazer esse monitoramento sem ter que ter essa necessidade. Portanto, podem identificar essa tendência em toda a comunidade ali, se já está a ter alguma movimentação, o que é que está acontecendo, e aí acionar a defesa civil para tomar as sessões devidas. Não é? É muito importante. E aí sim, depois entrar para a parte do monitoramento em sítio. São complementares, não é concorrentes. Eu acho que depois também houve-a-lhe também uma parte inicial. Não é inicial. Quando o INSAR começou a tomar esta frente, esse maior protagonismo, eu via muita gente pensar, não, o INSAR vai tomar conta e o resto do monitoramento não é mais necessário. Aí não, depois comecei a ver pessoas mais sensatas a fazer palestras. Era assim, não são concorrentes, são complementares. As coisas se conversam. Se complementam. Se complementam absolutamente. Eu acho que é mais uma ótima ferramenta, uma ótima tecnologia. Não vai resolver todos os problemas, mas é uma ótima ferramenta para complementar os vossos monitoramentos.